Na segunda semana de novembro, foram notificados no Brasil quase 58 mil casos de covid-19 e 314 mortes pela doença. Houve um aumento de 120% nos diagnósticos positivos em relação à semana anterior. É o maior patamar em quase dois meses e todas as regiões do país apresentam tendência de alta. A nova onda é provocada pela subvariante da Omicron, a BQ1. Muitos casos são pacientes que vêm de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho pegado nas últimas duas semanas. Lá os casos são mais frequentes do que aqui. É uma época do ano que a gente tem um aumento mesmo de algumas doenças de transmissão pessoa a pessoa. A gente tem as viroses intestinais, como o diarreibom, doenças respiratórias. Então, a gente viveu isso no final do ano passado com a H3N2. E a gente vem monitorando doença respiratória. A gente vê, já começa a observar esse aumento de novo agora. Com a covid em alta novamente, a Secretaria de Vigilância em Saúde do governo federal voltou a recomendar o uso de máscara em nota técnica publicada neste domingo. A orientação vale principalmente para idosos, gestantes, imunossuprimidos e pessoas com comorbidades. O uso de máscaras em Goiás está liberado desde o fim de março deste ano. Já se passaram oito meses, portanto. A Prefeitura de Cachoeira Dourada, no sul do estado, já voltou a recomendar a proteção, com o intuito de prevenir uma nova onda no município. É importante as pessoas lembrarem da forma de prevenção, para quem fica doente, né? Então, se eu tenho como me prevenir, primeiro vacina, tanto da gripe quanto vacina covid. Criança, adulto, idoso, precisamos proteger todos e todos precisam estar vacinados. Segundo, se está com sintoma respiratório, etiqueta respiratória, uso de máscara, evitar entrar em contato com outras pessoas para evitar a dispersão. Os novos sintomas são muito parecidos com o de uma gripe, com algumas particularidades. O quadro é o quadro de uma infecção respiratória alta, geralmente evolução muito benigna, a pessoa tem muita dor de cabeça, dor de garganta importante, uma tossezinha seca e raramente complica com infecções bacterianas. Em Goiás, quase 6 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid. 5 milhões e 300 mil pessoas a segunda dose. Quando se trata da dose de reforço, o número é bem menor, apenas 2 milhões e 700 mil pessoas. Este infectologista explica que a efetividade da vacinação em duas doses diminui com a chegada de novas variantes. A dose age de 6 a 9 meses, por isso a importância do reforço. Ele fica com uma reserva imunológica muito baixa das pessoas não vacinadas este ano.